Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês esteja sendo abençoado por ele. Gente, dei uma sumidinha, mas é que eu tive problemas graves aqui com o meu computador e tive que formatar, tive que instalar tudo de novo, configurar e isso demanda um tempo danado. Então estou aqui hoje de novo porque sou persistente e não vou desistir de gravar. Estamos trazendo aqui hoje Família Bush, uma das famílias que está por trás de grandes coisas, para vocês que não conhecem, vou colocar aqui, não são fatos novos, não estou trazendo coisas novas, inéditas, não. Mas estou trazendo um compilado feito até por outra pessoa, em outro site, que realmente traz à luz tudo o que a Família Bush já fez. E é muito bom vocês saberem de tudo, vocês conseguem fazer uma interligação entre tudo o que está sendo apresentado aqui e a Família Bush. Vocês vão conseguir ver que a Família Rockefeller estava envolvida, a Família Bush envolvida, todos eles envolvidos sempre nas mesmas coisas, todos juntos, porque eles são os que dominam o mundo. Então eu vou colocar na tela, só antes de colocar na tela, vocês repararam que hoje não tem as nossas redes sociais aqui no pé da tela, no cantinho aqui. Por quê? Eu ainda não consegui, não tive tempo de colocar, mas na descrição nós temos todas as nossas redes sociais. Na descrição do vídeo, você pode clicar no primeiro link, a nossa página no Facebook. Precisamos chegar em 10 mil pessoas, temos pouco mais de 3 mil curtidas na página, precisamos chegar em 10 mil. Para quê? Para que a gente possa espalhar ainda mais, que a gente alcance mais pessoas, tá? E eu preciso da sua ajuda para isso. Sem a sua ajuda fica impossível. Então, um minutinho, menos de um minuto você vai clicar no link e curtir a página, já está feito. Já vai estar ajudando. Depois você pode compartilhar os vídeos para alcançar mais pessoas. Segundo link da descrição, isso foi uma parceria com o canal, por quê? Muita gente me pedindo ajuda no privado. Olha, Daniel, eu estou sem emprego, olha, Daniel, eu preciso de uma renda. E eu não consigo ajudar todas as pessoas ao mesmo tempo. É humanamente impossível, tá? E até porque as pessoas moram muito longe de mim. Então, fica inviável. Conseguimos essa parceria. Esse link que está aí, você vai clicar. Vai aprender a trabalhar em casa. Home office lucrativo. Você vai ter tudo na sua mão para desenvolver um trabalho a partir da sua casa, com a sua internet e o seu celular. E a partir daí, ter uma renda extra ou a sua renda principal. Tudo vai depender do seu esforço. Não depende de mim, não depende de quem fez o curso. Depende só do seu esforço. Lá você vai ter todo o conhecimento. Com o seu esforço, você vai conseguir desenvolver isso, tá bem? Segundo link da descrição. Os outros links, nós temos aí na descrição também o nosso canal do Telegram. Vou mandar essas fontes tudo lá no canal do Telegram. Então, eu peço a vocês, entrem no canal do Telegram, tá bem? Já somos quase 6 mil pessoas nesse canal. Então, precisamos também chegar no máximo de pessoas possível. E lá eu posto coisas que eu não posso trazer aqui, tá bem? Lá vocês vão entender o porquê. Dito isto, vamos lá. Vou colocar na tela aí. Em 1922, W. Avarell Harriman, este notório magnata das estradas de ferro, foi a Berlim com o objetivo de entrevistar-se, de conversar com os membros da família Tyson e de fundar uma filial bancária. E quem se converteu no presidente deste banco? George Herbert Walker, sogro de Prescott Bush. Dois anos mais tarde, em 1924, o UBC foi criado com vistas a unir as forças. Suas forças ao Bank of Handel von Schiepwart, que é o Banco de Comércio e Navegação, um banco holandês, do nazista de primeira hora, Fritz Tyson, tá? Vocês vão entender quem é esse cara. E quem foi nomeado para dirigir diretamente o UBC? Prescott Bush. E ainda melhor para Prescott Bush foi o fato de que George Herbert Walker lhe deu uma ajuda incrível em 1926, catapultando-o ao cargo de vice-presidente e sócio de negócios na Brown Brothers Harriman. E quem levou Prescott com ele nesta empresa? Um punhado de seus antigos colegas em Yale University, pertencentes a School and Bones, que eu ainda vou falar com vocês sobre isso. Vou trazer aqui. Já tem um vídeo lá no canal Daniel Barros. Eu vou fazer um vídeo especialmente para cá, para o Expresso Conservador, tá? Se você quiser se antecipar, entre no canal Daniel Barros, tá aí na descrição, já se inscreve lá, tá? E tem lá falando sobre a família Bush, você vai entender, tem sobre a School and Bones, você vai entender ainda mais a ligação dos dois, tá? Até este ponto, vocês poderão pensar, e daí? Nada parece extraordinário, são apenas negócios usuais. Mas as aparências enganam, e como vamos ver em breve, é que bem, é que, bem ao fim destes loucos anos 20 do século passado, aconteceu algo que, quando se vê no contexto de Prescott Bush, põe tudo em sua própria perspectiva. Não liguem para os erros de tradução, tá? Porque está traduzido automático, foi tradução automática, a pessoa postou e a gente está trazendo aqui, tá? Uma vez mais, citemos os autores Tarpley e Scheidkin. Em sua biografia não autorizada, o grande craque financeiro de 29 a 31, comoveu os Estados Unidos, a Alemanha e a Grã-Bretanha, debilitando todos os governos. Além disso, deixou o diligente Prescott Bush, mais desejoso ainda, de fazer tudo o que fosse necessário, para resguardar seu novo posto no mundo. Foi durante esta crise, que certos ângulos americanos, decidiram a instauração do regime Hitlerista na Alemanha. E quem seria um dos personagens-chave, para iniciar a troca de guarda na Alemanha? Os sócios da família Bush, Fritz Thyssen. Aqui seria oportuno ver um pouco mais de perto o tipo de gente com quem os Bush estavam se metendo. Fritz Thyssen foi o primeiro em impulsionar o partido nazista, recém construído, dando-lhe 25 mil dólares em meados dos anos 20. Em 1931, filiou-se ao partido nazista e logo se tornou amigo íntimo de Adolf Hitler. Ao longo dos anos, Thyssen acabou se convertendo no primeiro e mais importante financiador de Hitler. E se tornou um dos personagens preponderantes em sua ascensão ao poder. Amiguinho dos Bush, foi quem financiou a chegada de Hitler ao poder. Claro, com a participação de Bush, com a participação dos Rockefeller, todos eles participaram. Estou falando a participação de Bush, Prescott Bush, que era o avô, um dos patriarcas da família. Thyssen estava fascinado por Hitler e se gravava disso, declarando, percebi seu talento de orador e sua capacidade de dirigir as massas. Contudo, o que mais me impressionou foi a ordem que reinava durante seus encontros, a disciplina quase militar de seus seguidores. Em setembro de 1923, Thyssen convidou um membro da indústria alemã a entrevistar-se com Hitler, a conversar com Hitler. E tudo correu de forma perfeita, depois que Hitler respondeu a cada pergunta a sua inteira satisfação. Aqui, Fritz Thyssen, ele estava tão entusiasmado que ele chegou a dizer que ele financiou Hitler, escreveu até livro. Aqui, I paid Hitler, eu financiei Hitler, onde explica claramente seu papel no nazismo, desde outubro de 1923. Fritz Thyssen também utilizou de sua influência pondo em marcha o German Steel Trust, fundado em 1926 pelo grande mandachuva de Wall Street, Clarence Dillon. E quem foi um dos auxiliares de Bush neste projeto? O pai de Prescott Bush, Sam Bush. Por conseguinte, Fritz Thyssen se converteu em um dos homens mais importantes da máquina de guerra alemã devido a sua posição no German Steel Trust. Sua família, os Thyssen, sob seu comando, também controlava inúmeros bancos que permitiam aos Thyssen transferir dinheiro de Berlim para a Holanda e de lá para Nova York. que desta forma, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, não se veriam obrigados a renunciar aos seus lucros, tá? Com o quê? Com a ajuda dos Bush. Mas, estou me adiantando. Como podem ver, durante os anos 20, a família Thyssen fundou três bancos extremamente importantes. Auguste Thyssen Bank em Berlim, Bank for Handel Shipwart na Holanda e Union Bank Corporation em Nova York, do qual Prescott era, o Prescott Bush era o presidente. Aqui começamos a desvendar a charada. Por quê? Porque os Thyssen obtiveram seu financiamento a partir de duas instituições que lhes permitiram lançar suas operações de instalação de uma máquina de guerra a Brown Brothers Harriman e o Banco UBC. E quem eram os elementos chaves dessa instituição? George Herbert Walker e Prescott Bush. Esse, George Herbert Walker, era sogro deste, Prescott Bush. Assim, o UBC foi criado para facilitar a transferência de fundos entre Manhattan e a Alemanha através dos bancos holandeses de Thyssen. Neste empreendimento, os Thyssen obtiveram a assistência da família real holandesa, que cooperou para esconder suas contas em toda uma série de bancos holandeses. Este detalhe é importante. Por que é importante, gente? Entendam. A família real holandesa e, mais precisamente, o príncipe Bernard, Benhard, acho que é assim que se pronuncia, Benhard, da Holanda, ele foi quem fundou o grupo de Bilderberg em 1954. Entendam as ligações, Caveiras e Ossos, grupo de Bilderberg, os Rockefeller, que são quem fundou a comissão trilateral. Todos eles, tudo junto aqui. A comissão trilateral saiu daí, do grupo de Bilderberg. desde então, a UBC se converteria em um canal secreto de dinheiro nazista, já que saía da Alemanha até os Estados Unidos, passando pelos Países Baixos. E quando os nazistas tinham necessidade de se reabastecer de recurso, a Brown Brothers Harriman mandava seus fundos de volta à Alemanha. Começam a entender como funcionavam essas operações? começa a ficar claro, tá? Pra vocês verem de onde surgiu a família Bush, como começou a sua fortuna, a sua influência. Começou aí. Nos anos 20, passando pela Segunda Guerra, onde eles enriqueceram ajudando a Alemanha, tá? Ajudaram a Alemanha nazista. Mesmo estando em guerra com os Estados Unidos. E não foi só eles. A Standard Oil, que é a empresa dos Rockefeller, também forneceu combustível para as forças armadas da Alemanha, tá? O BC recebia o dinheiro da Holanda e a Brown Brothers Harriman reenviava. E quem fazia parte do conselho diretivo dessas companhias? Prescott Bush, o principal lavador de dinheiro dos nazistas nos Estados Unidos. Suas operações eram tão flagrantes e chocantes para os norte-americanos que em 10 de outubro de 1942 o governo norte-americano ordenou o confisco de todas as operações bancárias nazistas em Nova Iorque, cujo responsável não era senão outro Prescott Bush. O BC dirigido por Prescott Bush foi acusado de infração à lei contra o comércio com o inimigo nazista e todas as suas ações foram sequestradas. E se recordam de quem possuía todas essas ações, não havia mais que 7 pessoas Prescott Bush, 3 banqueiros nazistas e 3 norte-americanos. Mas a limpeza não ia terminar por aí. Não sem acertar na mira, em 26 de outubro de 1942 o governo ordenou o confisco de outras duas empresas de fachada dirigida por Prescott para a corporação financeira Harriman, a Holland America Trend Corporation e a Sinless Steel Equipment. Então, em 11 de novembro de 1942, outra companhia dirigida por Prescott e George Herbert Walker foi confiscada pela mesma lei, a Silesian American Corporation. Não sei se vão concordar comigo, mas se nosso governo foi a esse extremo de fechar essas empresas da família Bush, me parece que era porque estavam metidas em negócios bastante tenebrosos. Isso é fato. Eles estavam metidos no financiamento da guerra com os nazistas. John Loftus, que foi citado no começo do artigo, disse dessa situação traiçoeira. Já é bastante grave que a família Bush ajudasse a levantar o dinheiro que Tyson deu a Hitler nos anos 20. mas conceder apoio e conforto ao inimigo em tempo de guerra é traição ao país. O banco dos Bush ajudou a família Tyson a fabricar o aço nazista que matou soldados aliados. Eles têm sangue nas mãos e isso fica mais do que claro. Olha só, para vocês terem uma ideia, ainda não estão convencidos? Pois bem, o que dizem disso? O UBC foi dirigido por Prescott Bush em cooperação estreita com o German Steel Trust e de Fritz Streisand. Produziu as seguintes porcentagens de matéria-prima essencial da máquina de guerra nazista. Veja só, 50,8% do ferro guza produzido foi por... eles financiaram. 41,4% de chapas largas de aço foi financiado por eles, pelo UBC. 36% das chapas reforçadas de aço, 38,5% do aço galvanizado, 45,5% de canos e tubos de aço, 22,1% dos arames e 35% dos explosivos. Tudo isso financiado pelo UBC. Todos os materiais acima citados são necessários para construir blindados, aviões de combate, canhões, navios, submarinos e bombas. Aproximadamente um terço de toda a máquina de guerra alemã foi bancado não apenas por um nazista declarado como Fritz Thyssen, mas também pela família Bush dos Estados Unidos. Seja como for, se já não estão enojados o bastante, façamos o pequeno salto de alguns anos. A guerra termina em 45 e Fritz Thyssen morre em 51. Com sua morte, os demais acionistas do UBC encerraram suas participações. E adivinhem quem foi um dos grandes beneficiários. Acertaram. Prescott Bush. E quanto dinheiro ele recebeu? 1,5 milhão de dólares. Está aqui, ó. School and Bones, tá? Por coincidência, o senhor Bush se apossou desse dinheiro imediatamente e utilizou para abrir seu próprio negócio. Conveniente, não? Pior ainda, os amigos de Prescott, os mesmos traidores de Wall Street que financiaram Hitler, são igualmente os mesmos que com o tempo fizeram de George Bush, pai, diretor, o George, George H. Bush, tá? Que é o George Herbert Bush. Pai, diretor da CIA nos anos 70 e colocaram ele e seu filho na Casa Branca. Agora entenderam porque Dan Hatter e o The New York Times não veiculam esse tipo de informação? Para confirmar os detalhes acima mencionados vieram à tona informações em 1996 proveniente de três fontes distintas, o jornal holandês Ed Hoover, os informantes confidenciais liberados pela lei norte-americana sobre liberdade de informação e os arquivos sobre a custódia de bens estrangeiros. As informações provenientes dessas fontes dão uma imagem ainda mais repugnante da situação. Parece que o banco UBC era propriedade dos Tyson. Por conseguinte, a principal casa bancária da família Bush estava em mãos de um dos nazistas mais notórios de todos os tempos e que, além disso, era seu patrão. A grande questão a esta altura é saber se Prescott Prescott Bush estava consciente de seus laços com os nazistas. Com certeza estava, isso não tenho dúvidas. Considerada toda a informação proporcionada por esse artigo, diria que ele, como diretor do UBC, era de sua responsabilidade supervisionar qualquer investimento, incluindo para quem era feito e para onde os recursos eram enviados. Outra observação interessante é que a família Rockefeller também investiu pesadamente na máquina de guerra nazista. Como se verificou, o banco UBC também foi um elemento essencial na lavagem de dinheiro sujo proveniente dos investimentos da família Rockefeller na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Este cenário fica mais interessante quando descobrimos que o banco dos Rockefeller, o Chase Manhattan, acabou se tornando proprietário de 31% do grupo Tyson depois da Segunda Guerra Mundial. Este detalhe é muito importante já que o TBC, o grupo Tyson, é a maior indústria da Alemanha hoje em dia, valendo muitos bilhões de dólares. Para vocês entenderem, entenderem como que é esse jogo, esses segredos todos que há por trás dessas grandes famílias que há por trás, dessas pessoas que financiam a guerra, que financiam para se manter no poder, para conseguir manipular, para conseguir fazer com que o povo faça a sua vontade. O grupo Tyson é tão grande que inclusive adquiriram o grupo alemão Krupp, outro infame fornecedor de armas dos nazistas. Resumindo, o grupo constitui uma das mais ricas multinacionais do planeta e de onde vem seu capital inicial? Dos nazistas. Temos, portanto, conexões com as três maiores organizações do mundo. o príncipe Bernard fundou o grupo de Bilderberg, permitiu que a família Tyson levasse seu dinheiro para a Holanda, enquanto que os Rockefeller adquiriram um terço do controle da Tyson. E, finalmente, a Brown Brothers Harriman e o Banco UBC, através dos quais os nazistas eram encaminhados para os Estados Unidos, foram fundados principalmente por membros da Fraternidade School and Bones da Yale University. Todos eles fundamentais na criação do Conselho de Relações Exteriores, o CFR, que a gente falou no vídeo passado. É possível de se começar a entender como todas essas organizações estão interligadas, qual tentáculos de um povo gigante, vocês conseguem entender que elas estão todas interligadas, está todo mundo junto ali no mesmo saco, são todos farinhas do mesmo saco, estão todos juntos e vocês vão entender mais coisas, tá? Eu me alonguei um pouquinho nesse aqui, mas agora eu vou procurar ser mais sucinto nas próximas reportagens aqui, tá? Vejam só, Bush, filho, Bush revela que votou em Condoleezza Rice e não em Trump para presidente em 2016, tá? Vejam só. George Walker Bush e a família, a família Bush e o cartel mexicano de drogas. Aqui você vai encontrar a ligação da família Bush com o cartel mexicano. Por isso que os Bush são tão contra o Donald Trump. Por quê? Porque o Trump queria caçar o cartel americano dentro do, o cartel mexicano dentro do México. Queria acabar com os cartéis mexicanos, mas não pode. Por quê? Porque essas famílias, eles conseguem lavar, sei lá, aqui, estima-se que 300 bilhões de dólares anualmente em dinheiro de drogas sejam rotineiramente lavados em cassinos em toda a América, incluindo Las Vegas e Atlantic City, assim como em Macau. Adivinha quem é o dono do cassino mais rico do mundo? Sabe-se que os políticos americanos e latino-americanos têm laços com o comércio de droga. Isso tem. É só você olhar aí os governos da América do Sul e ver as ligações deles. Teve governo aí que a gente ouviu até grupos criminosos dizendo, olha, era um papo cabuloso. Não preciso falar quem é, né? Vocês vão entender. É que não dá para trazer tudo porque, gente, é muita coisa para muito pouco tempo. Aqui você vai encontrar também, eu vou enviar todos esses links, tá? Você vai encontrar também falando sobre a amizade das famílias. Um detalhe, Bin Laden. Começou aqui, ó. Triste com o mau desempenho do seu primogênito como 007, que era o George Herbert Bush, que é o George Bush pai, o primeiro presidente Bush. Prescott Bush consolava-se com o êxito deles no negócio do petróleo e aplaudiu a amplitude da visão do filho quando George, em meados dos anos 60, tornou-se amigo de um empreiteiro árabe que viajava com frequência ao Texas, introduzindo-se aos poucos na sociedade local. Mohammed Bin Laden. Em 68, ao sobrevoar os poços de petróleo de Bush, Bin Laden morreu em acidente aéreo no Texas. Os laços da família, no entanto, estavam criados. George Bush não parentou, não planteou a morte do amigo. Andava mais preocupado com as dificuldades escolares de seu filho George W. Bush, que é o George Walker Bush, que é o George Bush filho, tá? Que só obtinha a média C. A guerra do Vietnã acirrou-se para evitar que o filho fosse convocado. George tratou de alistá-lo na Força Aérea da Guarda Nacional. A bebida, entretanto, impediu que o neto de Prescott se tornasse um bom piloto. Por quê? Cachaça demais. Papai George, então, incentivou, então, a fundar em meados dos anos 70 sua própria empresa petrolífica, a Arbusto, Bush em inglês, Arbusto Energy. Graças a contatos internacionais que o pai mantinha desde o tempo da CIA, George filho, buscou investimentos de Khaled Bin Mahfuz e Salem Bin Laden, o mais velho dos 52 filhos gerados pelo falecido Mohammed Bin Laden. Mahfuz era banqueiro da família real saudita e casada com uma das irmãs de Salem. Esses vínculos familiares permitiram que Mahfuz se tornasse o presidente da Blessed Hilef, a ONG árabe na qual trabalhava um dos irmãos de Salem, Osama Bin Laden. Arbusto pediu concordata e renasceu com o nome de Bush Exploration e mais tarde Spectrum 7. Tais mudanças foram suficientes para impedir que a bancarrota ameaçasse o jovem George W. Bush. Salem Bin Laden, fiel aos laços de família, veio em socorro do amigo comprando 600 mil dólares em ação da Hercan Energy e assumiu o controle da Spectrum 7 e firmou o contrato de importação de petróleo no valor de 120 mil anuais. 120 mil dólares. As coisas melhoraram para o neto do velho Prescott que logo embolsou um milhão e obteve um contrato com o Emirado de Bahrein que deixou a ESO morrendo de inveja. Em dezembro de 79 George W. Bush viajou a Paris para um encontro entre republicanos e partidários moderados de Comeine que era a Ayatollah Comeine o qual trabalharam na libertação de 64 reféns americanos sequestrados em novembro na Embaixada dos Estados Unidos em Teheran. Buscava-se evitar que o presidente Jimmy Carter se valesse do episódio a ponto de prejudicar as pretensões de Ronald Reagan. Papai George fez o percurso até a capital francesa a bordo do jatinho de Salém Bin Laden que lhe facilitava o contato com o mundo islâmico. Naquele mesmo ano os soviéticos invadiram o Afeganistão. Vejam só. Papai George que condenava operações da CIA recorreu a Osama um dos irmãos de Salém que aceitou infiltrar-se no Afeganistão para ser monitorado pela agência de inteligência. e fortalecer a resistência afegã contra os invasores comunistas. Os dados acima são do analista italiano Francesco Piccioni. Mais detalhes no livro. A Fortunate Son George W. Bush and the Making of American President. Então vocês encontram todos esses detalhes gente. Aqui é muita coisa. Como eu falei algumas coisas a gente precisa ignorar mas isso aqui vocês veem. a ligação dos Bush com o cartel mexicano cartel de drogas os cartéis ali. Você vê a ligação dele com os Bin Laden por exemplo. Quem criou o Bin Laden? Família Bush a CIA. Está tudo interligado. Você vê tudo isso. E essas fontes eu vou mandar para vocês. Tem fontes adicionais corroborando todas essas que eu mostrei para vocês. Você vai encontrar aqui laços da família Bush com a Alemanha nazista. Uma famosa família americana. Aí você tem aqui também isso aqui eu já mostrei. Vai ter aqui corroborando tudo o que está sendo falado. As conexões da família Bush com o nazismo. Tudo isso eu vou estar enviando lá no canal do Telegram. Então é importantíssimo que você entre lá. Entre lá no canal. você pode comentar o que é publicado. Algumas coisas que não podem ser colocadas aqui no YouTube eu coloco lá. Então é lá é sem censura nenhuma. Muitas vezes vocês vão ver coisas que vão ficar chocados. Eu tive coisas que eu mandei lá que eu fiquei quase uma semana sem dormir direito pensando naquilo. São coisas assim realmente incríveis. Coisas que vocês ficam bestas de ver e não vão saber lidar direito com aquilo que é impressionante. são coisas realmente que chocam chocam demais e que acontecem nesse mundo mas que não é mostrado na grande mídia. Por quê? Pode prejudicar pessoas como essa pessoas influentes pessoas que estão são donos da mídia são donos da narrativa. Então é por isso que é tão importante você estar lá também. Tá certo? Um grande abraço que Deus abençoe até a próxima e desculpem o período longo aí do vídeo. Tá certo? Até mais.